A paz do Senhor Jesus. Hoje é mais um dia, mais um dia que estamos vivos e somos gratos a Deus, a um Deus que não fez acepção de pessoas e que deu sua vida por nós, pelos nossos pecados, por nós pecadores. E não deixe o inimigo enganar sua vida, dizendo que você não tem mais jeito. Que os seus pecados não serão perdoados. Que você errou de novo e que Deus já não perdoa. É mentira, viu? Satanás veio no mundo para mentir, roubar e destruir. Destruir minha vida, a sua vida. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Ele é mentiroso. E Deus veio para aqueles que estão doentes, aqueles que são pecadores. Foi para isso que Jesus ficou ali naquela cruz, em todo aquele sofrimento. Ele não fez acepção de pessoas e nem faz. Ele ama a todos nós. E Ele está mesmo atrás. Ele está ali por aquele que está doente, por aquele que está com pecado, por aquele que está perdido, ou que acha que está perdido, que não tem mais jeito. Certo? Então, estamos aqui fazendo o culto no lar. O meu nome é Eliane. Meu nome é Bonita. Meu nome é Jorge. Estamos aqui fazendo o culto no lar, nesse lar, nessa casa abençoada, que virou uma casa de oração. Glória a Deus. Por este condomínio aqui da CDHU, em Guarulhos, né? Entramos no YouTube já há mais de quatro anos. Aleluia, Jesus. Com a permissão de Deus. Porque não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Aleluia, Jesus. Saiba você disso. Estamos aqui para fazer o querer e a vontade de Deus. que é amar o nosso próximo, sem extinção, sem cor, sem tamanho, sem idade. Devemos amar, orar pelos nossos irmãos, sem saber a quem. Assim como é o ensinamento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E se você também quer receber uma oração todos os dias, é ali às oito da noite, você entra nesse canal, se inscreva nele, porque eu prometi para meu Deus que enquanto vida e fôlego de vida eu tiver, estamos aqui, né, Evoleite? Né, Jorge? Orando por todos os nossos inscritos. Pela família deles também. Tá bom? Então se inscreva, deixa o like, deixa um comentário e nos ajude compartilhando com o máximo de pessoas que tiver. Você acha que como é que a maioria dos nossos irmãos que tem canal de oração, eles chegam a oito, dez milhões? É porque todos se juntam para compartilhar. Aleluia, Jesus. É muito bom. Ninguém vive só, a gente sempre precisa um do outro, né? Glórias a Deus. Eu quero ler o Salmo 91 com vocês, né? Porque eu faço isso todos os dias, que diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos. Para que não tropece com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei. Oloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livraroei, glorificarei, dar-lhe a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu quero ler aqui a parábola do bom samaritano. Se encontra em Lucas 10, no capítulo 25 em diante. Vamos ler aqui. Se você quiser acompanhar aqui, se não quiser, acompanhe ouvindo aí, ou então veja no seu celular, que agora tem, né? A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, levando-o dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna. E ele lhe disse que está escrito na lei como leis. E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o o meio morto. Deixando-o ali quase morto, né? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo o sacerdote, e vendo o passou de lago. Igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar, e vendo o passou de lago. Mas um samaritano que ia, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, altou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou-lhe. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu, nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai, e faz da mesma maneira. Aleluia, Jesus. Vocês entenderam? Aleluia, Jesus. É, não adianta, mais uma vez eu digo, você se ser tão santo, e você empina o nariz, e você não tem coragem de estirar a mão para uma pessoa que está ali sofrendo, porque, vamos supor, ela está fedida, ela está bêbada, ela está embriagada, ela está ali sendo usuária de outra coisa. Sabe por quê? Porque você olhou e falou, está ali porque procurou. Né? Você fez excepção de pessoas. Aquele bom samaritano não fez. Aleluia, Jesus. Essa parábola, Jesus deixou como exemplo. Não seja hipócrita. Não adianta você ser mentiroso. você dizer que ama a Deus. Que você, eu te amo, Deus, eu te amo, Jesus. E você, né? Fazer acepção de pessoas. Uma certa igreja, eu esqueci como é o nome da igreja. Até um dia, eu acho que foi, eu fui com você nessa igreja, que era ali em cima. aqui depois dos prédios rosa, que é uma igreja que canta, é batista, né? Parece, se eu não me engano. Então, o pastor, durante a semana, diz que ele pregou, ele pregou naquela igreja sobre o amor ao próximo. E ele falou, durante a semana todinha, ele pregou sobre o amor ao próximo. E naquele domingo, no dia do culto do domingo, ele se vestiu como um mendigo, ficou todo cheirando praticamente ali a urina, e ele botou aquela peruca suja, né? E ele sentou-se ali no começo da igreja. E muitas irmãs, muitos irmãos sentavam e faziam, ai, manda esse homem sair daqui. Aí eu chegava, ai, sai, manda esse homem sair daqui. E muitos mandaram aquele homem até chamaram ali algum daquele sobreiro para tirar aquele homem dali. E quando estavam colocando ele para fora, fizeram aquele arruído, botaram ele para fora, ele foi, tirou aquela roupa mais grossa e arrancou a peruca e disse, vocês não participaram, vocês participaram, mas não ouviram, não entrou no coração nada que eu preguei durante essa semana. Glória a Deus. E todos caíram chorando, porque é verdade, meus irmãos, muitas das vezes a gente fala, mas na prática não somos assim, na prática somos diferentes. A gente logo julga, ah, mas também se não tivesse tantos filhos, não estaria passando por isso. Em vez de você ajudar, a pessoa, a pessoa já diz logo, também se não estivesse com esse encostado aí em casa, né, as coisas não estavam desse jeito. Bom, vamos louvar, vamos adorar ao santo nome do Senhor. O louvor é o número cinco. Isso, desce fogo santo. Fala mais alto aí, Jorge. Ó, desce fogo santo. Isso. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como a hoste a verdadeira, em oração de amor. eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao dar. Ó, deste fogo santo, do céu vem tu selar. sou teu, ó, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai do Pai a profissão, sedento a alma pede, a ti a santos, um são. eu tudo a Deus consagro, consagro, em Cristo vivo ao dar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. aleluia, Jesus. Acredito que eu não cheguei aqui direito, ó. É. Então, tem que pôr o óculos, é o óculos. É, o número oito agora, Cristo fiel amigo. Aleluia, Jesus. Cristo é o amigo que te aceita como você está. Aleluia, Jesus. Cristo é o único amigo que te aguarda de braços abertos, que espera por você. Ele está aguardando sua decisão. Aleluia, Jesus. Ele está esperando você voltar. Ele aguarda a sua voz. Ele tem saudade de quando você glorificava o Senhor. Tá? Esse é o bom amigo que está sempre, todas as horas, te ajudando, te abençoando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não, 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 há, nem mais humilde e mais benigno, não, 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 há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só, ao pecador perdoar a nela, Ele só, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, Ele Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só, aleluia, Jesus, só no salm é Deus, né, o quadro, é, Deus, eu que tô lendo no lugar errado, gente, Deus em seu filho se há comprazido, Ele só, Ele só, mas sua glória me há repartido, graças a Deus, Ele só, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só, nele nós temos um firme guia, Ele só, Ele só, a noite enche de alegria, Ele só, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só, eita glória, aleluia, Jesus, grande Deus, hoje é aniversário da Ilda, né, Ilda é lá do Jardim São João, aqui em Guarulhos, ela acabou de perder o irmão dela, foi fazer uma cirurgia do coração e não resistiu, ela pediu oração, acho que vocês se lembram, né, então, Senhor, feliz aniversário para minha amiga, que eu sei que está ali bastante triste, rabatida, passa o bálsamo da cura, que essa data se repita por muitos e muitos anos, Senhor, e tira toda tristeza, toda mágoa ali do coração da Tua filha, hoje também, meu Deus, é aniversário da minha filha, está completando 40 anos, parabéns, minha filha, feliz aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida para criar teu filho, né, para brincar com sua neta, e com mais alguns que aparecer, né, e que essa data se repita por muitos e muitos anos, e que Deus te dê saúde, Deus te abençoe, harmonia, felicidade no seu lar, no seu casamento, em nome de Jesus, feliz aniversário, Liliane, Deus Todo-Poderoso, Aleluia, Jesus, Cacau, para com isso, Cacau roncando, olhando para mim, Senhor Deus Todo-Poderoso, Clamatilho, Deus, por essa família que está orando nesse momento conosco, essa mãe que diz ore pela minha família, ore pelos meus filhos, pela minha filha, pelos meus gêmeos, pelo, essa mulher, meu Deus, que pede aí pelos filhos, Senhor, coloca a tua mão santa e poderosa sobre esse lar, sobre essa família, Senhor, eu repreendo a rebeldia no meio da família, eu repreendo, Jesus, todo laço, toda a armadilha aí nessa família, Jesus, armadilha até de morte, Jesus, com esses filhos, com esses rapazes que estão em vidas, em terrenos tortuosos, Jesus, passando aí, meu Deus, não sabe nem o que pode vir a acontecer com eles, a mãe e o pai sofrem, choram e oram, continuem, meus irmãos, perseverando, continuem orando, continuem buscando a face adorada de Jesus, somente Deus pode livrar a nossa família de todo o mal, eu repreendo todo o vício, a maioria dos relacionamentos se acabam por causa dos vícios, aleluia, Jesus, oh, meu Deus e meu pai, eu repreendo todo o mal em teu nome, abençoa os casais em contenda, em confusão, aleluia, abençoa o Senhor esse casal que já não tem mais amizade, já não tem mais o amor que sentiu antes, oh Senhor, restaura essa família, Senhor, eles têm uma criança que sofre, que tem amizade pelo pai, que vai sofrer, Jesus, aleluia, oh Deus, entra, pai, com prosperidade, muda o quadro, move as águas, aleluia, nesse lá, Jesus, transforma essa vida, derrama do teu santo amor na vida desse homem, na vida dessa mulher, dá entendimento, Jesus, a mulher sabe, edifica, a tola destrói, dá sabedoria para essa jovem, oh Jesus, querido, para não, não deixar acabar esse casamento, Senhor, meu Deus e meu pai, abençoa, Deus bendito, os teus filhos que estão sofrendo com a depressão, com a síndrome do pânico, com a ansiedade, com a insônia, com todo o desconforto causado pela depressão, aleluia, Senhor, meu Deus, os teus filhos que estão sofrendo com problemas de diabetes, problemas esses que estão agravando o fígado, agravando os rins, agravando o intestino, agravando a vista, agravando os membros inferiores ali nas pernas, nos pés, aleluia, Jesus, Jesus, eu repreendo todo o pico de pressão, todo o pico de glicemia, todo o mal, Jesus, toda a dor nos nervos, nas pernas, nos pés, aleluia, Deus, toda a dormência, Senhor, meu Deus e meu pai, a infecção, a infecção urinária, a infecção estomacal, a infecção intestinal, Senhor, passa o bálsamo da cura, curando, libertando os teus filhos do mal, aleluia, Jesus, cura a dor, aquele que está sofrendo com uma dor crônica, uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, uma dor de dente, de garganta, de estômago, aleluia, uma dor, meu Deus, na coluna, no nervo seado, inflamado, no pescoço, oh, meu Deus, uma dor nas pernas, no joelho, nos pés, onde estiver alguém gemendo, onde estiver alguém chorando, aleluia, sentindo uma dor que não passa, que não cessa, eu quero te agradecer, meu Deus, pelo milagre de ontem, onde a Maria do Socorro, a Réupinha, ela me pediu, oração, Senhor, e ela estava com uma dor insuportável, trabalhando a pulso, porque não tinha ninguém para fazer ali o serviço dela naquela UTI, aleluia, e ela pediu, minha amiga, ore por mim, eu clamei no mesmo instante, e eu determinei que antes de dez minutos aquela dor sepasse, aquela dor caísse, ela não ouviu a oração, porque ela não teve tempo, mas a oração foi dita, a oração foi feita, foi clamada, e depois, quando ela ouviu, ela já estava bem, e hoje, ela confirmou de novo, o Aldo está aqui, quem me tiver no WhatsApp, se quiser, eu passo, disse, não tem mais nem vertígio, glória a Deus, não tem mais nada, agradeceu, e eu disse a ela, amiga, toda honra e toda glória, sejam dadas a Papai do Céu, aleluia, amém, obrigada a Jesus, por cada alma, por cada vida, por cada espírito que o Senhor alcança, por cada pessoa curada, por cada porta aberta, abra a porta a Jesus, para o desempregado, aleluia, Senhor, prepara a apresentadoria, daquele que está lutando, a pensão, Senhor, eu repreendo, toda advertência, todo o mal, aleluia, Jesus, nesse emprego, onde a tua filha, que está trabalhando, que está sendo aí, meu Deus, acusada, está sendo, perseguida, está sendo, perseguido, eu repreendo, em teu nome, e para a tua glória, aleluia, em nome de Jesus, cai por terra, toda inveja, aleluia, Jesus, toda inveja, em nome de Jesus, da tua vida, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, abençoa Deus, bendito, a minha vida, a vida do Jorge, a vida da Ivonei, da nossa família, abençoa minha filha, meu genro, os filhos, as noras, glória a Deus, netos, bisnetos, minha mãe, minha parentela, em nome de Jesus, os moradores deste condomínio, ainda com libertação e salvação, os membros da nossa igreja, cenáculo de avisoamento, Carmel e Chama, em nome de Jesus, eu abençoo o seu lar, sua vida, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, amém, fiquem com Deus, e até amanhã, em nome de Jesus, seja como aquele bom samaritano, se vê alguém caído, se vê alguém precisando, alguém necessitando, alguém machucado, não olhe o que ele fez, não olhe o que ele é, apenas estenda a mão, ajude-o, não julgue ninguém, para que amanhã você também não seja julgado, glória a Deus, amém, um beijo e a paz, mas vamos beber água também, glória a Deus, amém Jesus. amém. amém. amém.